E esses caramelo tudo numa boa que tá falando aqui... Meu celular tá despertando. Não é pra gente gravar esse vídeo, quando a gente começa a gravar alguma coisa de errado. Esse vídeo tá dando errado desde três horas da tarde. Desde sábado passado. Primeiro que o único som que vai pegar, o microfone, é a Marissa mordendo salgadinho embaixo da câmera. O microfone não vai pegar a gente falando. O microfone não vai pegar a gente falando. Nossa, tchau. Não tô entendendo nada, a gente já tentou gravar esse vídeo e não deu certo. Ficou a pessoa entrando, a Marissa tava comendo salgadinho ali, parecia que tava tendo terremoto. Todo mundo queve pra eu gravar e ela assim ó... Parecia que ela tava morrendo o cachorro que tá aqui no lado. Olha, eu trouxe o... Olha, você tá com uma mão só, tá difícil. Trouxe o patatinho, o patatado. Debbie Lloyd. Estude Little, não é... Estude Little. Tem o João Dinho aqui. Eu! Gregory Cat. Não bateram palma aí, pessoal. Ele levanteu porque ele ficou com recalque. Tá vendo? Não sei se vai ser um eu nunca polêmico, não sei, vocês vão acompanhando o vídeo de aí e vai vendo o que vai acontecer. Mano, ela ri de tudo, é sério. Tipo, ela sente duas características. Ela ri de tudo e come mais que... Não, ela é bipolar, né? Uma hora ela tá querendo dar um soco na cara até você ver. Do nada ela tá... Eu nunca peguei um amigo ou amiga. Ah, Jana. Quem nunca? É copa, eu não gosto. Todo mundo bebeu? Bebi, né? Já pegou um amigo ou amiga, né? Coisa mais normal do mundo. Tu não tem que ser amigo. Isso, incentiva mesmo. É normal. Se você tem um amigo, tem um amigo, quer pegar? Não pede gay. É. Eu pego e depois vira muito bem. É. Não, eu pego e pensava amizade. É amigo pra... Aí depois que pegou já era. Eu nunca caguei fora de casa. Eu nunca. Eu também não. Também, a gente é muito assim, né? Não é possível, velho. Tipo, eu já caguei em casa que eu sou familiarizado, sabe? Caso de volta e tal. Eu ia no shopping, vou cagar, não vou cagar no shopping. Eu caguei aqui onde a gente tá. Eu também. Eu não caguei. Eu não. A minha dúvida chegou agora. Eu nunca tive vontade de pegar alguém que tá nessa viagem. Eu sabia que o file ia polinizar, mano. Porque na hora que... A gente conversou de fazer esse vídeo, ele já fez assim pra mim, ó. Vou fazer merda. Eu nunca batei aula. Onde eu to aula, gente? É que eu sou inútil. Desculpa, mãe. Desculpa, mãe. Recepção pra minha família. Eu pedi que eu tava passando mal, voltei na escola e falei pra moça que tava passando mal. Aí ela entrou comigo na sala e o professor não te arrumou. Eu cabulei dentro do banheiro várias vezes. Eu também. Eu também. O banheiro é o melhor local. Mano, que ideia, gente. Não, banheiro. Não cabulem em aula, pelo amor de Deus. Não cabulem em aula, sério. Mentira, tinha vontade de cabulecer, nós. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Olha a incoência. Eu nunca caguei nas calças. Tentando lembrar. Não cague a raciência. Depois do nenê. Depois do nenê é adulto. Alemão, deve ser. Não. Não, não. Não, não. Criança. Eu falei bebê. Eu tinha oito anos. Oito anos já vale. Oito anos já é muito. Deixa eu contar. Não, eu paro por aqui depois. Gente... Quem caga na calça com oito anos? Ela é adotada, tá? Só pra deixar bem claro. Aparece, ela tá assim, ó. Tipo, eu já caguei também. Acabou com recente, né? Eu acho que ela cagou hoje. Porque a gente tava jogando bola. Ela foi lá e depois ela saiu toda assada. Assim, ó. Eu nunca senti vontade de pegar uma pessoa que namora. Gente, só tem pegação nesse vídeo, né? Não é de talarico. É tipo, por exemplo, tem uma pessoa que você tem vontade de pegar. Mas não é que você pegaria. Não pela beleza dela. Pelo jeito dela. Por outras coisas dela. É tipo, uma pessoa legal e... Exato. Não é porque ela namora que seria um problema. Tipo, não que você pegaria e tu encontrou namorado. Exato. Mas... Maluco, foi cana, né? Agora. Eu vivo isso diariamente. É você agora. Eu nunca peguei ninguém do YouTube. Eu nunca. Ah, eu não. Namorei. Minha blusa inteira de coroa. Dessa água eu não beberei. Adoro na Carolina, gente. No meio do vídeo começa a tocar que eu não sei parar. Eu nunca assisti na piscina. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Xixi na piscina? Ah, gente. Todo mundo. Eu acho que se eu tô num banheiro eu vou na piscina pra mijar. Mas eu faço isso quando eu era criança, né? Eu acho que eu não faço. Não, eu não faço. Mas tipo assim, se eu tô aqui, ali tem um banheiro, você fala, Nossa, eu vou ali na piscina mijar. Acho que vai. Mano, se eu tô na piscina, você acha que eu vou me dar o favor? Geralmente eu tô bêbado na piscina. Não. Como que é vontade de eu sair da piscina? Ó, quando tem banheiro perto... Gente, tem banheiro, né? Pra que que eu vou fazer na piscina? Mas agora a gente não tem banheiro perto, você tem que tá aí lá... É. Piscina é molhadinho. Quentinho, gostoso. Você entra naquela piscina e fala, nossa, que piscina quentinha. É um sol? Xixi. Não, é uma piscina situação. Meu. Eu nunca peguei alguém da minha família. Tipo, primos, primos, essas coisas assim. Eu nunca. Eu nunca. Nossa, que pesado. Porque sempre tem uns que pega. Você bebeu? Essa água deu um bebê. Tá com sede, tá com sede. Você bebeu também, caralho. Imagina se um dia minha mãe veio e o que ela vai vir me perguntar? Eu nunca fiz um pum e fingi que não fui eu. Bem, acabou meu copo. Acabou. Eu quero acabar sem a garrafa. Todo mundo peida, ninguém assume o próprio peido de primeira. Eu assumo. Ah, olha lá, quando fala aí você fica mentindo. Tá, porque você fala assim, não, quando eu peido eu falo. Aí você peida, aí a pessoa, nossa, você peidou. Você fala, não, quando eu peido eu falo. Aí os caras jogam essa, mas nós não caem essa mais não. Eu nunca roubei bala de mercado, essas coisas assim. Por que não pareça, eu nunca. Eu peguei uva, bolacha. Calma aí, você nunca? Não, nunca. Nunca, nunca, e você? Já. Eu já peguei um chiclete, não é bala, né? Bala, uva, bolacha. Eu nunca jurei que não ia mais pegar a pessoa e peguei. Eu nunca. O famoso dessa água eu não beberei. Você já pegou a pessoa, aí você fala, mano, nunca mais vou pegar essa filha da puta, ela acabou com a minha vida. Desgraçado. Eu nunca dei PC. Já dei uns três na vida. Uns três por semana, né? Eu nunca briguei com alguém no Whatsapp. Já tô bebendo. Eu nunca briguei com alguém no Whatsapp e tirei a foto de perfil pra fazer um draminha e tal. Ah, mas é todo dia que eu faço isso. Eu nunca, eu nunca fiz isso. Já fiz muito. Quer que eu falo arroba? Eu nunca dei beijo triplo. Oi? Nunca deram beijo triplo? Não. Que canal cultura! Eu já dei beijo triplo. Eu só fui até o triplo. Eu só fui até o quadro. Eu só fui até o quadro. Rapaziada, esse foi o Eu Nunca. Espero que vocês tenham gostado. Foi meio polêmico. O Fael chegou pra dar... Então, né, meu amor? Valeu com a participação. Quem será que era a pessoa? Comentem. Quem será a pessoa? Pois é. O canal de todo mundo tá na descrição, o Instagram de todo mundo tá na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal, é nóis, beijo. Tchau, gente. Tchau.